Fala aí galera, eu troquei mais um vídeo e eu só vim aqui pra comentar sobre o canal que tipo, eu tô participando e do Thiago e ele não tá aqui porque eu tô na casa dele, mas ele tá meio doentinho, só um pouquinho e então, ah, só isso. Então gente, é isso, tchau.